Comando Pente, o município de Dili continua a executar o mandado do Tribunal Distrital Dili, o número crime 0642-20.dicmri, o de captura tan suspeito na rua o inicial ADC no CIS-LS, e o quarto alorme do Nulo Resinjad Fulané, e o município Baucau, também desconfia o grupo Nauten Ronamalu, Canacroma. Factamente, crime furto na objeção de Dili, o número registro criminal 0642-20.dicmr, o de cumprir o mandado do mandado, e continua a captura tan suspeito na rua. Seis o município de Dili, a gente se tornou a ser o município de Dili, o número registro criminal 0642-20.dicmr, o município de Dili, 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 No suspeito no SRX, não tem a identidade de estatuto agora de tiro. Obviamente, não tem a identidade de nós, o motor Hamotuk 28, 27, agora o Ministro Público, e agora o Comando do Pentelema sobre ele, também o transporte de Hamotuk com o espetáculo. Parte Pentelema, Simona, informação russa vítima no dar motor 9, Hamotuk emanciou no testemunho na insanul recintou-lo, onde ratou ser minha declaração. Napoleão Saver, Zuviel da Costa, Zémen.